Olha o lajão do meu sonho, olha ele aqui ó, nosso garotinho Gênesis, é, olha pra aí, olha Vê só, olha pra aí ó, menino, e o nosso irmão tá aí, só acompanhando aí ó Olha pra aí a boquinha, boquinha, olha pra aí a boquinha, dá uma olhada a boquinha, a bicha vomitando, boca Eita, gordo, olha pra aí, gordo, gordo, não para não, hein, ô gordão do meu sonho Olha pra aí, que concretão Ali tá a máquina ali ó Olha aí Tá mandando numa pressão aqui Aqui é usinado e baleado por preço e qualidade, é só ligar 987329141, viu? Ok? Vamos lá